Eu posso me levar ao rumo do nada Na longa jornada eu sigo tão só Aceito com calma o orgulho da sorte A tempão da morte eu odeio meu pão Não conheço, carinho não tenho Não sei onde venho, nem pra onde vou Na luta do tempo e no mar do espinho Eu sou um barquinho que será um dragão Eu me vendo sem ter alegria Em alma vazia, em nada se queixa Porque nesse mundo, no perto de trevas Saudade não é o seu mar Saudade não beija Eu sou um simples povo de interrogação O destino irmão, nunca mais conheci Porém se afeta a vontade de mim Se a sua filha, eu mereci O destino irmão, nunca mais conheci Eu sou um simples povo de interrogação